Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. E o Balaio de Gatos hoje é um oferecimento do Centro Sul Mix. É concreto armado. Empresa nova está chegando em Iguatú. Centro Sul Mix para transformar o seu projeto em sonhos concretos. Vai reduzir sua mão de obra, vai gerar excelência e agilidade na aplicação do concreto que você precisa para fazer sua construção, sua obra, enfim, sua reforma. Bom, fica na CE 060, número 1500, aqui em Iguatú. Tá? E faça um bom negócio. Bom, vamos lá. Olá, ouvintes! Estava com saudade, né, daquele fuá que a gente faz aqui no Balaio de Gatos, né? Porque a gente estava fazendo a leitura, né, análise dos planos de governo. Já fizemos quatro, né? Faltam dois. A gente hoje deu uma parada nessa análise dos planos de governo. Na quarta, né, a gente volta, tá? A gente retoma isso. Mas vamos falar sobre como está a campanha neste 2024, né? Eu dei uma olhada lá, fui ver umas coisas, rodei na cidade, vi movimentações e tal, aquela coisa toda. Pronto. Posso dizer pra vocês o seguinte, olha gente, tá calma e bem tranquila e muito animada. É assim que a gente quer. Olha, 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 olha a água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral do Penteal, você vai ficar legal. Entendeu? Tranquila, calma e muito animada. Cada um fazendo o seu trabalho de visitar, ter contato com o eleitor, apresentar propostas, colocar bandeiras, enfim. Tudo calmo e tranquilo e todos se respeitando, né? Eu não sei até quando, né, porque às vezes o bicho pega, né, mas eu acredito que o eleitor e o militante de Iguatu tá se politizando de uma forma bem interessante, entendendo que a política do escândalo, do tiro, porrada e bomba, já não cola mais, né? E pior, né, em vez de ficar brigando com coleguinha, puxando cabelo, escondendo a mochila, derrubando a bandeira, né, do cara lá, né, colocando chiclete na cadeira. Essas coisas eu espero que tenham ficado pra trás, né? Se bem que é coisa de colégio, né? Um fazia birra com o outro, te pego lá fora, aquela coisa toda. Chega, né? Política, eu já disse a vocês. Campanha, campanha e a política segue depois da campanha. Ah, mamada aí, babão, espere aí, babão tem que sofrer na Rural, vão me algar. Quem foi eleito vai exercer seu mandato, vai ser cobrado por isso, tanto vereadores quanto prefeitos. E é lógico, é claro que acabam se juntando, ou tirando uma foto, tá entendendo? Essa briga que às vezes eles têm, alguns debates mais acalorados, de uma hora pra outra acaba. E viram amigos, coleguinhas, que parece que sempre foram, tá entendendo? A política é assim, já me disseram e eu concordo, é a arte do diálogo. E da briga também, né? Porque eles ficam batendo boca, né? Então, acabam depois se ajeitando e você, que se meteu na briga por causa disso, é como eu disse, fica com cara de pastel. Então, deixa que eles resolvam entre eles, você escolhe quem que você acha que é o melhor, leia os planos de governo, tá? Fique por dentro disso, escuta o balaio de gatos aqui, né? Que a gente vai te informando e segue o barco, toca a vida pra frente e curta esse momento de festa da democracia. Pois é, é isso, basta isso. Bom, e vamos lá. E ontem teve reunião com os representantes dos partidos para formatar, né? O debate entre candidatos a prefeito, promovido pela Mais FM, o jornal A Praça, a Faculdade de São Francisco e com retransmissão pela Tribuna de Iguatu, TV Tem de Tudo, TV Mais, Igua TV, Rádio Liberdade, Jornal FM e a Praça. O debate deverá ocorrer dia 13 de setembro, tá? A pedido dos representantes dos candidatos e traz uma metodologia interessante que agradou todos os representantes, tá? Todos que estiveram lá. Os ausentes da reunião foram aqueles que representam a candidatura de Rafael Gadelha, né? E do Augusto, né? Mais informações em breve, mais detalhes aqui no jornalismo da Mais FM. Mais sábado teve o Hilo Folia, né? Uma brincadeira bem animada, o povo na rua, o maior foar, muita gente, no estilo que a gente conhece que a turma lá do Hilo sabe fazer, né? O povo gosta do foar, é animado e, como eu disse, é a festa da democracia. No mesmo dia, a gente teve também a inauguração do comitê do Roberto Filho. Tava lotado, né? E também muita animação da militância, discursos fortes, enfim. E a tentativa, claro, dele de recuperar o desempenho que deixou a desejar no primeiro debate, né? Foi um candidato que mais memes inspirou, né? Terminou o debate e começou os memes em cima do Roberto Filho. Só perdeu pro Augusto, né? Que o Augusto é um meme vivo, tudo que ele faz vira meme, né? O comitê do 45, chamado de o comitê do povo, fica na Avenida Perimetral. No mesmo dia, sábado, a gente teve a carreata do Quarentão e a inauguração do comitê do Sá. Segundo os organizadores, foram cerca de 1.200 veículos, tá? Uma das maiores que Iguatu já viu, segundo nos foi informado. Era muito carro chegando lá e congestionou bastante o trânsito, né? E a carreata terminou na sede do comitê, que fica no Prado, vizinho ali ao Arena Bia, né? Eu já havia falado aqui no Balaio que algo tinha mudado desde a convenção do Sá, né? E que ele apostaria no debate. E aconteceu. E o Sá se saiu bem e capitalizou em cima das falhas dos demais players, né? Que estavam ali, os demais candidatos, né? Isso deu uma motivada na militância e a campanha começou a pegar corpo de novo, né? Ou seja, começou a crescer de novo, né? Ganhar a rua e tal e essa carreata foi bem impressionante. Sá estava se mostrando como um candidato competitivo, com discursos muito fortes, está poupando nada e nem ninguém, com uma vontade muito grande de ganhar. Eu disse, alguma coisa aconteceu naquela convenção que o Sá saiu bem diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. Bom, e teve carreata do Augusto, gente, que aconteceu mais cedo e teve também boa movimentação, né? A turma gosta do Augusto. A novidade foi o Augusto vestido com colete à prova de balas. A justificativa é porque ele estaria preocupado, né? Com medo de sofrer um novo atentado, né? Suposto atentado, semelhante ao que teria acontecido na opinião dele, né? Quando ele, ao descer da carroceria de uma picape, a tampa caiu e ele quase tomou um tombo feio, né? Tenha paciência, né? Para Augusto, isso teria sido um atentado. Ele acha que alguém tentou prejudicá-la, né? Mas o Augusto não parou por aí, não. Ele resolveu gravar vídeos criticando o recebimento de pensão por parte de Rossana Costa. Ele abriu a sacola, puxou a metralhadora e, olha, disparou, né? Rossana é viúva de Roberto Costa, né? Que é mãe de Roberto Filho. Atualmente, ela recebe, desde a amostra do ex-prefeito, uma pensão de R$ 10.800,00 por mês. Roberto Costa, no debate, afirmou que está tudo ok, tudo legal, não tem nenhum problema. Mas o Augusto pensa diferente. A crítica do Augusto é que, nos últimos 20 anos, ela teria recebido dos cofres públicos de Iguatú a soma de R$ 2.462.400,00, valores assim aproximados. Ele defende que isso é inconstitucional, a opinião dele. Reclama da Câmara, que já deveria ter resolvido isso, né? Tipo, digamos, feita a coisa certa, na opinião dele, é importante destacar isso. E ele afirma que pensão quem paga é o INSS. Então, está feita a confusão. Tô bem aí, tô bem aí. O Augusto resolveu abrir a boca e protestar. Mas seja justo, é o que pensa Augusto, né? Tenha paciência. Bom, e vamos à nota oficial do Ministério Público Eleitoral, né? Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará. A recomendação PRE barra CE número 17-2024, que ela recomenda o seguinte. Recomenda-se às polícias civil e militar, através do Secretário de Segurança Pública do Ceará, que orientem as autoridades policiais e seus agentes a se absterem de assumir atividades ou funções a serviço de campanhas eleitorais, candidatos e partidos políticos, mesmo que em dias de folga. Ela está datada de 19 de agosto de 2024 e assinada por Samuel Miranda Arruda, procurador regional eleitoral. O que eles querem dizer com isso? Era comum policiais, em algumas campanhas para trás, policiais de folga ou de férias, né? Tiravam férias exatamente para trabalhar em campanha e faturar um extra. E na folga também fazer a mesma coisa. Só que esse ano a recomendação é que não, de jeito nenhum, de forma nenhuma, nem de folga e nem de férias. Então, ou seja, se abster total de envolvimento com campanhas eleitorais esse ano. Pois é. Mas vamos à nota triste, né, gente? Olha, eu me solidarizo com toda a família do Motogrupo, galera da casinha, pelo súbito e trágico falecimento da Mirna e do seu bebê, esposa de Romulo. O Romulo é vice-presidente do Motogrupo. Mirna faleceu ontem devido a complicações decorrentes do parto. Nossas condolências, tá? É difícil. É uma situação muito difícil, muito complicada. Eu, assim, compartilho da dor e do sofrimento de vocês e que Deus, com certeza, vai consolar familiares e amigos nesse momento de profunda dor e irreparável perda, né? Vamos lá. Bom, eu quero registrar aqui o meu protesto. Ao ver um vídeo de uma criança sendo transportada em uma carroça para trocar o curativo em uma unidade de saúde do Alencar. Se isso fosse no século passado, lá para 1900 e bolinha, por aí e tal, que não tinha carro, não tinha quem fosse buscar, não tinha assistência médica perto e tal, aquela... Eu ficaria calado. Mas nós estamos no século XXI, gente. Aliás, nós estamos chegando ao primeiro quarto do século. Ou seja, estamos ali colados com 2025. E olha, isso não é para acontecer. A pergunta que a gente faz é... Por quê, hein? Tenha paciência. Por quê? Por que o serviço público tem que ser assim, hein? Eu acredito que não custa nada e nem deve levar tanto tempo assim uma simples troca de um curativo decorrente de uma cirurgia em uma criança. Tenha paciência. Que... Será que não dava para ser feita na residência dela? Ah, é luxo? Não é, não. O nome disso se chama empatia, sabe? É cuidar do outro. É isso que está faltando nessa cidade. Empatia. Sabe? Cuidar das pessoas. Perder uma oportunidade de fazer isso. O vídeo... Não é bom, não. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Não é essa a Iguatú que queremos. Não é essa a Iguatú que eu quero. Acabou! 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 Perdeu! 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 Tá bom? Bom, esse foi o Balairo de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta com a análise de mais um plano de governo aqui dentro da série O Plano. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã. Pra frente, chucupira!